Oi gente mais um vídeo aqui para o canal sobre reciclagem reciclando com as minhas plantas para quem não assistiu quinta-feira passada eu reformei uma casinha né que tava ali que é reciclagem também e dei uma ajeitadinha no cabritinho que eu achei que umas florzinhas ficou mais bonitinho vou estar mostrando para vocês ele aqui nesse vídeo também e hoje gente eu venho mostrar para vocês mais uma reciclagem com capacete tá quem não assistiu o vídeo passado vou deixar o link na descrição desse vídeo você vai ver aonde que eu encontrei esse capacete tá bom então bora lá para o vídeo então gente esse é o capacete que eu encontrei né olha ali a casinha que eu dei uma ajeitadinha semana passada ó gente ele tá muito horrível né também do lugar onde tirei né lá da beira do rio muito tempo lá ele tá totalmente detonado vou mostrar para vocês a planta que eu tô pensando em colocar aqui dentro bom então gente eu acho que essa planta linda maravilhosa que vai ganhar aquele vaso lindo que vai ficar o capacete ó o vasinho dela é pequeno né e ela tá bem grande aqui então acho que ela vai ficar muito bonita no capacete então vou mostrar para vocês ela já lá dentro tá por que que eu escolhi ela porque o capacete gente não tem saída de água e essa é uma planta que ela gosta de água né então se você tem um capacete aí para você tá transformando ele escolha uma planta que gosta de água tá bom tô varrendo aqui gente ó as folhas do meu pé de amora nessa época amora cai bastante folha agora eu tô varrendo ali embaixo tem um amigo da gente que sempre tá me ajudando aqui vou mostrar ele pra vocês olha borboleta que lindo oi nelson olha lá ele tá cortando algumas folhagens ali ó tem cobra cuidado com cobra nelson ó gente aqui é o nelson fala um oi pro pessoal aqui nelson fala um oi pro pessoal olha aqui na câmera tira a máscara e fala um oi anda seu irmão vai ver você lá no japão seu irmão vai te ver lá no japão então gente isso aqui é o nelson ele sempre tá fazendo uns trabalhos aqui pra mim hoje eu dei uma em pleitada pra ele aqui ó ele faz em pleitada tá gente se você mora aqui na cidade tá precisando de alguém pra tá limpando quintal aí é só falar com o nelson vou deixar o número dele aqui aqui ó no final desse vídeo vai estar o número do nelson aqui pra você tá contratando ele pra tá fazendo a limpeza em seu quintal é nelson é barateiro gente gente olha aqui eu lavei agora é o capacete né vou acabar mantendo a originalidade dele não vou pintar não a pintura dele ainda tá bonita aí vou mostrar pra vocês aqui ó e isso daqui sai ó eca tá mas esse almofadinho aqui eu não tiro não tiro porque aí já dá certinho né pra planta ficar bem encaixadinha aqui dentro e também é ela mantém a umidade né agora se você quiser tirar eu acho que vai dar um pouco de trabalho né pra tirar ou se você não quiser tirar aí você vai usar ou se você não quiser tirar isso daqui aí você vai usar uma furadeira acho que dá certo tá pra fazer uns quatro furinhos aqui pra tá escorrendo a água aí você pode plantar qualquer qualquer tipo de planta aqui que não seja aquela planta que só gosta de água né tem essa planta que eu vou colocar nela ela não é uma planta aquática vou tentar colocar menos água né mas como vai ficar no tempo vai ter o dia de chuva né então ela vai juntar um pouquinho de água mas é uma planta que não morre com a água é isso que você tem que prestar atenção tá bom então agora eu vou plantar agora vocês vão ver ela depois pronto pra ver como que ficou também que tem um também tem que inventar alguma coisa pra mim pendurar né porque o preto é veio com aquele negocinho que prende no pescoço então ele mesmo eu usei o negocinho de pendurar o vaso lá o pretão né então eu vou mostrar pra vocês lá quem não viu o vídeo vou mostrar como tá o capacete preto também não pintei tá bom tá bonito né então agora vocês vão ver ele só prontinho eu e as minhas gambiarra olha gente eu tô usando o meu tripé quem não assistiu como que eu fiz meu tripé vou deixar o link na descrição desse vídeo também tá bom então gente ficou assim aqui o meu espaço verde olha ali meu pé de amora tá virando um pé de capacete vou mostrar de perto pra vocês né esse daqui tá ficando bonito né gente ó muito lindo gente achei essa plantinha plantei aqui ela tá murchinha mas eu acho que ela é mato mas é muito bonita vamos ver a hora que ela pegasse ela vai ficar bonita tá linda essa jiboia aqui né gente quando eu plantei não ficou tão bonito mas depois fica bonito é igual aquele dali ó a hora que essa flor formar essa folhagem né ó hora que ela formar bem mesmo aí vai ficar muito lindo olha lá coloquei uma corrente essa corrente das antigas também que eu achei aqui no quintal há muitos anos atrás muitos anos aí coloquei ela ficou assim essa aqui é uma folhagem que com certeza ela vai tampar o capacete quando ela tiver toda enramada aí né então é isso gente vou mostrar pra vocês pro próximo vídeo né todas as quinta-feiras vou estar mostrando pra vocês aí alguma coisa relacionada às minhas plantas então vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer na quinta-feira olha ali o meu meu cabrito de cabelo tá bonitinho os cabelinhos dele a casinha tá bonitinha ali também então vou mostrar pra vocês o que vai ficar pra próxima quinta-feira olha aí gente ganhei da minha cunhada essa motoquinha sem roda da frente sem uma roda da frente mas não vai precisar nem pintar porque ela tá praticamente nova né acho que estragou a rodinha rapidamente oi Vilma Vilma você vai aparecer Vilma a minha Vilma então aí eu vou fazer um arranjo bem legal com ela também gente vou colocar plantinha na cestinha plantinha ali então quinta-feira vocês vão ver como vai ficar tá bom não percam a próxima quinta-feira aqui com Marily reciclando então gente reciclar é preciso né a nossa natureza agradece né nós deixamos nosso ambiente mais legal mais bonito aí com coisas que a gente encontra por aí que dá pra ser bem aproveitado também nocinho ele não apareceu vou trazer ele aqui pra vocês verem olha quem tá aqui gente viu não apareceu vocês viram né não coloquei ali hoje ele já reclamou então gente se vocês gostaram desse vídeo hoje de reciclando na próxima quinta-feira eu vou estar mostrando aquela bicicletinha que a minha cunhada me deu que ela também encontrou na rua né vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar aqui em casa tá bom então beijo até o próximo vídeo se inscreva no canal dicas da Marily aqui na tudo um pouquinho né mozinha tchau gente tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal